Fala galerinha ligada aqui no canal, se você não conhece, é só a Bárbara e vem fim da velhinha feia. Galerinha, já curte, curte muito, eu quero chuva de like, se inscreve no canal se você não é inscrito e ative a notificação para receber todos os vídeos aqui do canal. Estamos aqui na velhinha feia mais uma vez e hoje a gente vai andar um treininho cabuloso e eu não sei o que vai ser esse treino. Quem vai falar pra gente hoje é o Caio. Caio é o professor aqui da velha também. Meu nome é Caio, sou professor aqui da velha feia. Hoje eu vou estar conduzindo um treino com a Bárbara. O treino vai ser com ênfase em posterior de coxa. Lembrando que a Bárbara já é uma lona avançada, então o treino vai ser um pouquinho mais puxado, tá bom? Demorou, tá bom? Quer dizer que a gente vai morrer muito cabuloso aqui. O treino vai ser pesado e vai pra cima. Então, solta a vinheta e vai pro vídeo. Olha só, vamos fazer o seguinte aqui. Não, mas já não pega esse peso não, tá bom? Vamos fazer primeiramente. Mostra ali, mostra ali o peso. Eu acho que eu consigo fazer uma coisa assim. Tá, foi eu. Vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Pra gente começar, a gente vai fazer duas séries com um aquecimento. Isso vai ser mais ou menos 15 repetições com uma carga mais leve. Depois, a gente vai fazer séries mais pesadas fazendo um drop set. Vamos fazer 12 repetições, diminuímos mais ou menos 10% da carga, fazendo mais 12 repetições. Beleza? Isso, 4 vezes. Beleza, mas eu não sei se eu vou conseguir esse peso não. Vamos. Vamos testar o aparelho primeiro. Você tá lá. Primeiro fora do banco. Isso, pode ficar. Pés alinhados, tá? Pés alinhados, tá? Um minutinho. Galera, a gente aumentou aqui o peso. Vamos ver se eu consigo fazer 8 repetições. Pelo menos, né? A gente vai fazer um drop set. Vamos fazer 8 repetições com uma carga mais alta. A gente vai diminuir uns 10% da carga e ela vai continuar fazendo o máximo que ela conseguir. O ideal seria de 10 a 12 repetições. Essa progressão aí, esse drop set, liga pra galera mais ou menos, tipo assim, qual que é o intuito? O drop set é uma condição, um método de treinamento no qual você vai diminuir a carga para dar possibilidade do músculo continuar realizando o movimento. Porque se ela continuar com a carga pesada, ela vai parar nas outras repetições. Então a ideia é dar seguimento do exercício. Então a gente diminui a carga e ela continua realizando o movimento. O que é isso? O drop set é sem descanso entre as séries, tá? Continua, vá! Vai mais um? Não! O que é isso? Esse vocês vão um pouquinho, mas acho que vai. Não sei se eu fiz muito errado os pés. Não, tá ok, a posição tá boa. Se a gente vai melhorar, é só alinhar os pés. Os pés começam a fazer um pouco essa abertura e vamos deixar eles sempre alinhados aqui. Fazendo esse movimento. É, ele está fazendo assim, exatamente. Então vamos manter isso aliado. Só isso. Dando esse movimento inteiro, vamos manter a carga com a mesma ideia. Fazer de 8 a 10 refeições até 12. Vamos diminuir a carga e continuar fazendo. Allez, vamos ficar juntos. O que é isso? O que é isso? a galera vai acabar decidido é não possível nossa esse é bom então esse aqui vai fazer essa mesma sequência quatro vezes tá bom você quatro sete eu vou sair mancando as treinos tô vendo no segmento ao treino da barba de posterior para trabalhar agora um stiffen trabalhando ele de forma guiada aqui no smith machine a gente colocou esses steps para a gente aumentar a amplitude a população é muito baixa de uma anãozinha de jardim a gente vai fazer 12 repetições com a fase excêntrica mais longa a gente vai demorar a descer subir um pouquinho mais rápido desce devagar só um pouquinho mais rápido tá bom vamos lá barba E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boa! Dá mais uma? Vai! Vamos! Toma uma! No quadril! No quadril! Subiu! 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 Eu não sei se estou pegando certo, porque esse lado estou achando demais! Não, mas a carro está aqui no braço! Tô pingando! Eu até nem tomei, tem mojinha! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Desce um pouquinho mais devagar! Vamos lá! Viva! Vai para mais. Pessoal, agora dando seguimento, a gente vai fazer um exercício com a Bárbara É flexão de joelho com ela deitada Esse exercício é novo pra ela Ela nunca executou esse exercício Talvez ela vai ter uma dificuldade, principalmente Em manter o halter entre os pés O halter deve ficar bem firme entre os pés Aí a gente vai fazer e ela vai ser a primeira vez que ela vai executar Parada, Bárbara? Parada Vamos ver Vamos fazer 12 repetições E aí? aqui ó, tô comendo comida pra dormir, tô pegando muito achei um pouquinho difícil na execução, não que o Pedro tava pra cagar o que, eu nunca tinha feito né no que tinha executado o exercício, então é o corpo meio que adaptando o novo estímulo, mas eu fiz bom? exatamente, foi bem, vamos embora, porque geralmente meu treino de posterior tá junto com glúteo, posterior e glúteo e eu não tô fazendo só posterior isolado, então acho que ele também pega um pouquinho mais e aí, é isso aí e aí e aí e aí o meio do meu pé tá doendo essa é a dificuldade que você tem de manter o alter entre os pés, exatamente por ser a primeira vez que você executa e a tendência é assim, depois que você vai fazendo, você vai se adaptando ao exercício, você vai executar de forma melhor, mas é normal dando seguimento ao treino da Bárbara agora, a gente vai fazer um B7, o que seria? são dois exercícios combinados, um na sequência do outro, a gente vai começar com a cadeira flexora ela vai fazer 15 repetições, logo em seguida ela vai pro solo aqui e vai fazer uma elevação de quadril com flexão de joelho com auxílio da bola aqui ela vai fazer até ela atingir a falha concêntrica, lembrando que lá ela vai começar com 15, aqui ela vai fazer falha concêntrica uuuh, esse treta ficarei três mais aí 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 Nesse momento, Chara conseguiu atingir a falha concêntrica, que é que ela não consegue mais realizar o movimento, a musculatura perde a capacidade de produzir força. Caraca, esse aqui tá queimando tudo. 3, 2, 3. 3, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 3. 3, 2, 3. 4, 3. Esse da bola é o pior de todos! É o pior! Caraca E os treinos são pesados Agora acabou? Não, ainda não A gente, pra complementar o treino de posterior Vamos fazer um trabalho só de panturrilhas Pra ficar um treino mais completo Pra colocar panturrilhas, aí a gente termina o treino Galera, faz um ano mais ou menos que eu não treino de panturrilha Porque minha panturrilha é muito maior Do que o resto da minha musculatura Então assim, eu tive que parar aí um tempo Pra conseguir crescer as outras musculaturas Pra ficar no mesmo nível Então, a última vez que eu fiz panturrilha Eu peguei sem Mas a gente não vai, né? Então dá para os dentes Então eu vou tentar ali com 60 e ver se vai Olha só Você vai posicionar seu pé Mais ou menos nessa parte aqui, no pé, né? Isso Nem tanto na ponta do dedo Como no meio do pé Pra complementar, pra gente terminar de fatigar a musculatura Ela vai fazer uma panturrilha unilateral Sem peso Ela vai fazer até onde quer Aproximadamente 12 a... 12 repetições pra cada cedo Olha só E tá e aí E aí E aí E aí E aí bom eu acho que não tá convidado acho que dá para aumentar o peso mas mesmo assim vamos tentar aumentar o peso na próxima quantidade não deve sentar mais carros tá pessoal tá Bárbara aumentou um pouco a carga ela vai fazer a mesma série fazer 15 repetições bastante amplitude depois para finalizar ela vai fazer 12 em cada lado será que vai aqui acho que para Tô morta, sua trilha tá queimando. Galerinha, acabou aqui o treino. Eu achei o treino muito bom, muito pesado. Bom que foi um exercício que eu não fazia. Eu acho que é legal pra gente recrutar a motocicultura que a gente não tá acostumado, né? Vamos falar, a Bárbara é uma aluna que já é avançada, então eu procurei trabalhar exercícios que não é do costume dela, que seria algo diferente dentro da rotina dela. Exatamente, a gente conseguiu fazer isso, né, Bárbara? Sim, sim. Até que, tipo assim, aquele lá com o pezinho, a gente pegou com 5kg e eu morri. Exatamente. Então, acho que foi bem legal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixar que a rede social do Kai segue ele lá. Tá postando vídeo? Não. Vai, ó. Puxar a orelha dele, vai lá pra entrar vídeo. E é isso aí, galera. Obrigada por acompanhar até aqui. Se inscreveu a gente lá no Instagram e curte, curte muito, deixa o like e até o próximo vídeo.